E aí galera, eu sou o Yen e esse é o Garagem 2.0. Pessoal, no vídeo de hoje vim falar pra vocês sobre a nova sétima geração do Hyundai Elantra. Totalmente renovado e agora adotando as mesmas linhas atuais de design da marca. Não tem como não dizer que o novo Elantra 2021 não ficou moderno. O sedã, que agora tem estilo de coupé, traz na frente um enorme grade com acabamento cromado, aplica em black piano no para-choque e faróis full LED. Nas laterais, o Hyundai tem uma pegada bem futurista e recortes marcantes. As rodas de 17 polegadas tem acabamento diamantado. Na traseira, o Elantra possui tampa do porta-mala simulando um spoiler, aplica em black piano no para-choque e lanternas full LED interligadas com um estilo muito bonito. É aquele tipo de carro que ou você ama ou odeia. Eu pelo menos gostei. O interior ficou bem mais sofisticado e com acabamento excelente. Os destaques em equipamentos do modelo são freio de estacionamento elétrico, seletor de modos de condução, ar digital, chave presencial, teto solar, bancos dianteiros com aquecimento, entre outros. O entretenimento é composto por duas telas TFT e tanto o painel digital configurável quanto a multimídia completa possuem 10,2 polegadas. Em motorização, a novidade coreana oferece dois propulsores. Nas versões de acesso, ele vem com um bloco 2.0 aspirado de 147 cv e 18,2 kgfm de torque. Nas mais completas, temos pela primeira vez um híbrido. Trata-se de um 1.6 aspirado a gasolina, aliado a um elétrico, gerando até 139 cv e 26,9 kgfm de torque. O desempenho é suficiente, mas o que interessa mesmo são as médias de consumo, que conseguem fazer até espetaculares 21 km com litro em ciclo misto. Os equipamentos de segurança que se destacam no novo Elantra são alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, sistema de câmeras 360 graus, alerta de tráfego cruzado, assistente de correção de faixa, alerta de mudança de faixa e piloto automático adaptativo. Sem preços revelados, o Hyundai Elantra 2021 começará a ser vendido na Europa no segundo semestre de 2020 e no último trimestre nos Estados Unidos. Para o Brasil, o modelo não foi confirmado e provavelmente não virá. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Hyundai Elantra? Comenta aí embaixo a sua opinião. Não se esquece de me seguir lá no Instagram do AirLineGaragem2.0, ative as notificações, curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 200 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!